Ai amor, eu quero que tu me dê uma ajuda. E o que foi? É que eu acho que a mamãe tá doente. Eu tô achando a cara dela deformada, os olhos inchados e a orelha caída. Vale a me Deus! Não amor, é a cara dela de sempre. Que cara de sempre, Rodrigo? Ela não tá bem. Será que ela vai morrer? É amor, todos que morreram é porque antes estavam doentes. Mamãe Rodrigo, eu não sei. Eu quero uma ajuda. Eu já vi que não dá pra contar com tua ajuda. Você vai morrer. Me dá a chave do carro aí que eu vou lá. Mas não vai dar amor, pra você ir lá. Mas por quê? O carro tá sem gasolina. 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 E aí